Essa é a aldeia, é a chave mestra que desencadeia A planta certa que sempre semeia Eu vivo essa porra e por isso eu vou sonhar A CIDA PANELHAR! Wow, 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 wow Caralho! Yeah, oh, my jack, aí, aí, aí A nego drama chega fazendo o free de rato da batalha do tanque Tá ligado, vagabundo, eu fumo canque Blusa de pista, use a rima que é rara Só que é 64 e AK-47 na tua cara Pergou a visão? Menor Eu tô tranquilão, tá tranquilo, vagabundo E eu faço nessa só Eu tô em Barueri, eu represento no free Mas tá tranquilo, vagabundo, eu chego só pra constituir Bagulho tá doido, cê tá num fiasco Aqui eu vou pra Niterói, aqui eu paro em Osasco Descassado, ei, ei, camarada Se liga no papo que eu chego fazendo uma rima Agora que é a bondada, nego drama Diretamente de São Gonçalo Mas tá tranquilo, mano, tu sabe, faz isso no embalo Ganhar desse otário aqui não é difícil A batalha não é do tanque E a rima que tem potência de míssil Vai ver, cê sabe que aqui cê é amassado Não adianta, otário, cê tá ficando alcoolizado Olha só, moleque, é que eu sou rígido Vai morrer alcoolizado esse daqui Vai morrer do fígado Que eu tô ligado e olha, só nem sou vidente Só que disso eu tô ciente E eu não sou pré-potente igual você Cê sabe que aqui na situação Não vai pra Niterói nem pra Osasco Vai pro caixão Cusou, cê sabe que aqui não tô a pé Vai ficar sete pomo lá abaixo do meu pé Parceiro, cê sabe que eu sigo bem ligeiro Vai voltar a chorar no cipo Rio de Janeiro Aí papai, barulho para cima do Nego Drama Barulho para cima do Gá Mojar o Gaga recomeça Cê quer falar de arma, eu explico aqui na situação Armamento aqui é rima e te falta munição Então meu parça, cê sabe que aqui cê tá escasso Eu tô fazendo freestyle, pelo lado meu parça Batendo MC Falso e tô fazendo bagulho bem louco Cê sabe que é só pipoco Não adianta, olha aqui no olho Porque cê sabe que cê tá olho e você não arruma nada Meu parça, eu sou MC Esse aqui não nego drama, é o Felipe Tanji Meu parça, cê sabe que cês são é parecido Eu vou fazendo um freestyle, moleque tá iludido Sabe porque aliado vai fazer igual seu cabelo Perder a batalha e sair disfarçado É disfarçado Nego Drama no freestyle é que predomina Eu não tô falando nada, você tá disfarçando sua rima Se liga no meu papo, moleque você se fudeu Voltar pra Niterói eu te ganho no time que na aldeia ou até no museu Barulho é muito pobre Aí na moral na adrenalina eu vou morrer do fígado Só chapado pra aguentar tua rima Porque você é chato e não rima nada Se liga no meu papo, eu faço na improvisada Aí Nego Drama, eu dou um papo, eu tenho esperança Eu não sabia que cê parece com o Zidane que jogava na França Mas tá tranquilo, se liga no papo no improvisado Que eu chego pesado, bocado, se liga parceiro Eu represento o São Gonçalo Terceiro! 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 Então vai se... Yei, yei, yei! O que cês querem ver? Jogue! Yei, yei... Yei, yei... Yei, yei... Yei, yei... Ai bagulho é muito doido, menor tu tá fangoando Que o que é gastan com esse bigode de liminha do Silvio Santos Bagulho é muito doido, sabe que é gastação Brota aqui no freestyle que eu faço improvisação O bagulho é muito louco, sabe que é gastação Puta que pariu, os MC do Rio tem joação Meu farsa, sabe que é tudo repetido Vai pra puta que pariu, moleque, cê tá iludido Vai tomar no cupola, eu mando na adrenalina Gasta só o caralho, rima, ganha de rima Otário, se liga, eu mando o nosso metal E nego drama, sabe que não tem, é paga pau Não tem, é paga pau e olha só, vou conduzir Pra mim é muito fácil acabar com o MC Cê falou que eu pareço, use dano e é no free Eu sei expulso na batalha por chegar e te agredir Chega e agredir, mas tá tranquilo Eu chego fazendo freestyle aqui no free O bagulho é muito doido, eu tô tranquilão Tu és dano, eu sou itália, eu vou ser tetracampeão Vai ser tetracampeão, puta que pariu Vai se fuder igual a Alemanha fez logo com o Brasil Parça, e olha só que eu sou brasileiro Mas cê vai perder em casa e vai ficar feio, parceiro Ah, falando de alemão, outro país, eu tô tranquilão É a prova do MC que morre a própria nação Otário, se liga, que é isso aqui no rap, nego Drama de pesar de caixa É tudo bom do crepe Honro na nação, e o meu bairro sim Rio, em africano, em português, se eu quiser Tem Tupiniquim, seu arrancado Aqui você não arruma nada Vai voltar pro Rio de cabeça abaixo Que palhaçada Que pesado, Titio Parabéns aí, mano Tá que foi louco, mano, da hora Vamos aí, ó galera, vamos facilitar as coisas Grita pra um só Se fosse esse aqui foi melhor, vou gritar pra ele, certo? Vamos lá Barulho pra cima do nego Drama Barulho pra cima do K Nego Drama 2x1 Nego Drama 2x1 E aí